Olá, bom dia, boa tarde ou noite. Mais um vídeo aqui no canal, terceiro da vida. Que merda, esqueci o nome do canal. Eu sou eu, Kai, e é isso aí. Esse aqui é mais um AF, uma função filosófica de Star Wars, card anime Star Wars. Foi o episódio da vez, episódio 9, na quarta temporada de Star Wars Animation, lançada em 2008. E eu vou gravar a tela para vocês acompanharem comigo e a gente debate também depois a frase em inglês e tradução do Legendary em português. Então temos aqui a frase do dia, que é a seguinte. The wise man leads, the strong man follows. Ou seja, o homem sábio lidera, o homem forte segue. Não tem muito o que falar, né? É tipo, é muito... traduzir é meio simples, né? Essa frase não tem muito erro, né? As palavras são muito claras e tem uma opção só de leitura, quase. Mas vamos conversar um pouco sobre essa seforisma do dia. Temos aqui uma figura de liderança e ela tem uma característica. Primeiro, ela é um homem. Ela tem relações ao machismo? Não sei, talvez não. Homem como humano? Não sei. É dito como homem. Isso é por quê? Porque a sociedade é patriarcal? Porque a linguagem é patriarcal? É um ponto fora da curva para a gente analisar também, se quiser enviasar para esse tipo de coisa. Mas é um homem que tem uma característica, uma qualidade. A sabedoria. Definir sabedoria é uma coisa muito complicada. Sabedoria não é acúmulo. Sabedoria não é recurso. Sabedoria não é... É apenas uma postura de coerência mais plena possível. É uma harmonia de construção. Ela é consciente. Acima de tudo, consciente. Quando você tem um grau muito alto de consciência, um senso de orientação, um senso comum muito amplificado, uma consideração, compaixão ou ao mesmo tempo, uma empatia muito, mas muito ampla, intensa, isso tudo agrega-se ao que a gente entende por uma ação sábia. O homem sábia, ou o humano sábia, ou a mulher sábia, não é aquele que conhece, não é aquele que domina, não é o intelectual, não é o acadêmico, não é o conselheiro, não é a pessoa rica ou empoderada. A sabedoria é a consideração pela melhor decisão de acordo com a análise dos fatores. Então é aquele que tem uma compreensão da realidade. O sábia está interagindo com a sua sensibilidade, ele tem uma astúcia inerente, ele tem uma, digamos, uma personalidade mais curiosa, mais abrangente, uma ausência de nublar, preconceito de nublar, qual nublagem mesmo? Não existe nublagem. De um pensamento mais, digamos, deteriorado, maculado, corrompido. É uma pessoa com um olhar mais claro, sabe? Um olhar claro. Quando você pega aquele tipo de pessoa que está desinteressada, desvinculada da situação, e exatamente por isso ela tem uma clareza de reflexão, ela tende a ser mais sábia. Se você pega uma pessoa que tem um panorama de experiência e de compreensão dos fatores envolvidos, dos mecanismos que geram resultado, ou seja, das coisas que estão em relação, essa pessoa compreendendo a situação e compreendendo o sistema, ela compreende também a possibilidade de resultado. E isso torna com que ela guie o resultado para um resultado mais sábio. Sábio não é vitória. Sábio é sobrevivência. É prosperidade na sobrevivência. Pode ser derrota também. Mas ainda assim é sobrevivência. Não é que nem o jogo de xadrez que tem a vitória. A vitória é a força. A vitória é a conquista. É o domínio. A sabedoria não é isso. Sabedoria é pacificação. É harmonia. É compreensão. É cooperação. Correlação. E coexistência. Então, usando esse tipo de ângulo, você pega qual tipo de pessoa sábia que você vai encontrar na sua vida. Quando você vai receber conselho de alguém. Normalmente alguém mais velho, que tem um pouco mais de panorama de vida, mais existência, né? Porque está ali com experiência acumulada. Ele lidera? Não necessariamente. Mas ele serve como pilar de referência. Essa referência é extremamente central. Porque a referência garante o êxito. Se você tem uma referência, tipo, ah, eu quero ir para tal lugar. Qual o ponto de referência? Uma grande torre? Com um nome específico? Uma forma específica? Uma arquitetura bonita? Referência. Se você sabe onde ficar a torre, você consegue chegar próximo ao lugar. O sábio é a mesma coisa. Ele dá referência. Para você chegar no resultado. Essa é a liderança. A liderança é apenas o conselho. Porque homens sábios não guiam. De acordo com a frase guia. Tudo bem, velho. Mas eu acho que homens sábios apenas orientam. Quem toma as rédeas e direciona o seu destino é o homem forte. Aí, sim, faz sentido. Por quê? O homem forte, dito aqui como o cara que segue, é aquele que segue não o homem sábio. Ele segue o seu próprio caminho. Ele é forte no sentido de que ele tem convicção. É aquele que tem coragem. Que não necessariamente tem a compreensão da situação. Mas ele tem uma clareza de motivação. Então, ele é estruturado mentalmente, estruturado psicologicamente. E também, claro, com o seu desejo, a sua ambição. É um homem ambicioso. Só que ele segue o quê? A sabedoria. Ele não segue o homem sábio. Ele segue a sabedoria do homem sábio. É diferente. Se ele seguir o homem sábio, o homem sábio vai ser o homem forte também. Porque ele vai estar ambicionando alguma coisa. Ele vai estar conquistando. Ele é um conquistador. Conquistador é aquele forte. Aquele que vai e bota uma aposta. Bota algo na mesa. Está ali fazendo uma negociação. Ou, sei lá, mesmo que não seja uma negociação. Está investindo alguma coisa. Investir é correr riscos. É cruzar linhas. Muitas vezes ser um tolo. Ser afobado. Ser ganancioso. Mas também não implica necessariamente fraqueza. Não necessariamente. Pode ser que você seja ambicioso demais. Afobado. Ansioso. Entre outras coisas. Mas aí você é fraco nesses pontos. Só que você é forte o suficiente para efetivar a ação. Então a força está em transformar a realidade. O homem sábio não necessariamente transforma a realidade. Ele pode também ser um homem forte. Ou ser humano forte. Pode ser aquele que lidera e ao mesmo tempo lidera a si mesmo. Se você é sábio, você está se autoliderando, não está? Você está tomando as decisões que guiam e moldam o seu mundo, não está? Se você está moldando o mundo, você é o homem forte. Ou o humano forte. E aquele que vai seguir e não tem necessariamente a sabedoria, mas vai seguir não necessariamente em linha indiana, né? Em fila indiana. Tipo, deixa o cara tomar a decisão e eu apenas obedeço. Tipo, o general é sábio e eu sou um soldado. Não é essa a lógica. A lógica é, o humano forte é aquele que tem capacidade de compreender a sua própria fraqueza. E de saber que não consegue dar conta do cenário, do contexto. Observar alguém que tem um conhecimento mais abrangente, uma reflexão mais elaborada, uma experiência mais constituída. Abaixar a bola. Abaixar a bola e falar, beleza, vou te ouvir. Você está ouvindo o quê? A análise. As possibilidades. Você vai seguir o quê? A escolha. Mas quem que escolhe o quê vai ser seguido não é o homem sábio. É você que escolhe se vai seguir ou não. As possibilidades do cenário. O homem sábio, ele mostra o tabuleiro. Ele joga assim, ó, isso aqui é um tabuleiro de xadrez. Tem tantas casas pretas, tantas casas brancas. Essas peças são essas peças, aquelas são aquelas peças. É assim que se movem as peças, né? Essas são as regras do jogo. Isso aqui é a possibilidade de jogo. Quem joga não sou eu. O homem sábio, ele mostra a mão. Ou no caso, o tabuleiro. E você observa, ele talvez meio que dê delimitações, algumas orientações mínimas. Se ele estiver te liderando, ele é um homem forte. Ele é um humano forte também. Se ele apenas estiver sendo sábio, como conselheiro, ser braço direito. A pessoa mais é na defensiva, pode ser assim, né? Entre aspas. Ele apenas está lidando a possibilidade de entendimento do mundo. O homem ou humano forte é aquele que abrange, compreende, observa, absorve a mensagem. Se localiza dentro do tabuleiro e depois toma as ações de transformação. As ações de transformação garantem que ele é forte. Ele pode se tornar sábio também. Porque ele pode aprender com o homem ou humano sábio. E aí ele se torna também alguém que analisa. Que entende o sistema. Que entende o tabuleiro. E nisso ele pode também ser forte e sábio. E ele vai seguir também a si mesmo. E vai liderar a si mesmo. Aquele que segue, aquele que lidera, é muito circunstancial de acordo com a carga da relação, né? Relação entre pares ou entre si mesmo, né? Liderar é muita responsabilidade. Seguir é muita coragem. Esse é o ponto. Se você segue alguém que você respeita, você tem que ter coragem ou passividade. Pode ser que aquele ser passivo, que segue, não seja necessariamente corajoso. Mas ao contrário, covarde. Ele segue porque ele não consegue tomar decisões sozinhas. Ele não consegue ter noção da realidade sozinho. Então essa frase, ela está dando uma positividade para um humano forte. Um homem forte. Segue com consciência. Isso é fundamental. A liderança de alguém sábio. Se você segue, não apenas com consciência, mas com submissão, passividade, não necessariamente você é forte. Você pode ser frágil. Pode ser dependente. Esse é o ponto. Mas uma frase interessante para pensar. Que tipo de pessoa que você acredita? Que tipo de pessoa que você ouve? E que, de fato, tem consequências positivas de acordo com a exposição do cenário. A exposição é o quê? É a conversa que acaba aconselhando. É o esclarecimento. A pessoa sábia é aquela que esclarece. Esclarece no sentido de que ela ilumina o cenário. E a partir da iluminação, você tem uma noção maior do que você pode fazer dentro do cenário. Particularmente, sendo arrogante ou não, eu sempre me considerei muito mais sábio do que os outros. Em geral, isso é arrogante, eu sei. E muito mais consciente do contexto. Ao mesmo tempo, um completo imbecil, porque eu fico paralisado apenas na compreensão. Eu não transformo a realidade. É uma coisa minha. Mas eu sempre achei que eu fosse muito interessante no sentido de psicologia social. E nos vídeos do canal mesmo, vocês podem perceber isso. Isso aqui é um pouco de, sei lá, meia-culpa expressão, né? Vou falar um pouco aqui. E vocês percebem que eu falo muito sobre aprofundamento dos contextos. Eu pego frases aqui, ou pego temas filosóficos, eu fico divagando, aprofundando, debatendo, não tendo conclusões. Mas uma pessoa forte, e também que vira ser sábia, né? Se ela se transformar em sábia, ela pode ter um panorama de reflexão. Para, através desse panorama de reflexão, tomar ações mais orientadas. Ações mais orientadas garantem resultados mais exitosos. Os resultados exitosos é o que você quer. Você não quer fracassar. Então, o ponto é. O sábio é aquele que vai te iluminar o máximo possível do contexto. Dos fatores envolvidos, das relações envolvidas. Você compreendendo as relações envolvidas, você consegue absorver isso e agir sobre isso. A ação garante a efetivação da realidade. Então, a lógica é essa. Sim, eu dei aqui uma... Nem sei. Eu me expressei aqui de maneira mais espontânea, falando um pouco sobre um ego meu, né? É um ego. E sempre me considerei... Eu quis me considerar, ou tentei me direcionar para a sabedoria. Para o conselho, né? Como eu fiquei muito antissocial, acabou perdendo a potência. Então, o meu fator antissocial fez com que a minha sabedoria fosse ineficaz. Ela é simplesmente água parada numa poça. Ela não serve para nada. Ou um papel abiscado na lata de lixo. É inútil. A minha sabedoria é absolutamente inútil. Não serve para mim. Não serve para as pessoas ao redor. Não serve nem para quem está ouvindo isso aqui. Porque quem está ouvindo isso aqui não está usando isso aqui para alguma coisa. Está simplesmente ouvindo por... Jogando para um lado e para outras três pessoas que ouvem. Entra no ouvido e sai pelo outro. É entretenimento. É divertidinho. Não é um campo de estudo. Não é um campo de crescimento, amadurecimento, tomada de decisão. É apenas um cara que fala na internet. Então, é isso. Mas se você fosse um homem sábio, você ouviria com atenção. Ou uma pessoa sábia. Homem é muito machista. E se você for forte, você vai agir junto à sua sabedoria de ouvir e baixar a bola e pensar sobre o assunto. Eu, às vezes, não sou sábio. Às vezes, eu sou um baita arrogante também. Eu tenho muita debate, muita argumentação, muita justificativa para conseguir questionar a sabedoria alheia. Mas questionar a sabedoria alheia é fazer com que o outro se torne mais sábio. Por quê? Porque ele vai iluminar ainda mais o contexto junto do debate. Ele iluminando mais o contexto, ele amplia a sua sabedoria. E se ele chegar ao ponto de me convencer, somos equivalentes sábios. E eu vou ser forte tomando ações também, se eu tomar ações. Mas a sabedoria é simplesmente a iluminação e ponto final. Então é isso, pessoas. Não é acúmulo de nada. Não tem que ter nenhum tipo de meritocracia ou valor de ganho. É simplesmente a linguagem aplicada dentro da compreensão da sua sensibilidade emocional e sensibilidade intelectual junto às suas reflexões. Reflexões e considerações e, por fim, também resultados válidos de compreensão do sistema. Mas nunca é acúmulo, não necessariamente acúmulo. Lógico que acumula sem querer, mas nunca é necessariamente acúmulo ou hierarquia de poder intelectual dos mais diversos, que é totalmente outro ângulo. Tem inúmeros acadêmicos formados 20 anos na academia que são completamente idiotas. Eu conheci essas pessoas, várias delas. Enfim, e acontece. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido útil para alguém isso aqui. Acabei me estendendo mais do que devia. Falamos aí. Obrigadão. Até mais.